E quando esperávamos Foi quando se perdeu No quando encontrávamos Nós dois, você e eu Já se pensava tudo E nada a se dizer E do silêncio mudo Amor não ia nascer Já postos num monólogo Um fala outro dia Outro não diz Se desconhece o prólogo E o longe em breve fiz Surgiram tantas coisas Oíram construções Pois eram de areia Não criam sustentações E se esvaiu você Aqui dentro de mim Não importa o porquê Foi X Agradeço hoje ao fim Surgiram tantas coisas Oíram construções Oíram construções O sentido que eu valhino Por que foi X Hoje agradeço ao fim Música